E a incansável, talentosa, produtora, atriz, empresária, Rosana Guessa, nos traz sempre novidades do nosso programa. Foi na La Fiorentina, um encontro de artistas em prol, em reverso e ganhando certificados, porque o festival de Natal vem aí. Rosana Guessa, obrigado por sua presença no programa. Um oportuno encontro de atores do teatro, da TV e do cinema. Vão ser laureados hoje aqui, diretamente da Fiorentina. Uma iniciativa da atriz Rosana Guessa. Conversar com a Rosana Guessa é conversar sobre o cinema nacional, o teatro brasileiro, enfim, a cultura. Rosana Guessa, vamos encontrar essa noite, uma noite de festa, uma noite que está abrindo o festival de Natal, é isso? É, não é bem assim. De dois em dois meses a gente faz uma reunião aqui no Rio de Janeiro, porque existe uma comissão em Natal que já fez parte da comissão do festival. Então, todos os nomes de quem participou do festival estão lá. Então, de dois em dois meses eles promovem um diploma para essas pessoas, em reconhecimento da importância dessas pessoas no cinema, no teatro, na televisão. Então, vem o nosso diretor-presidente, o Valério de Andrade, trazendo esses diplomas e a gente promove essa coisa para homenagear essas pessoas. Então, você vai ser um dos homenageados, embora você nunca tenha ido ao festival de Natal. De longe já está bom o papel, você guardou o papel, já está bom o diploma. São 58 filmes nacionais, minha filha. Daí, por que se pagava tão mal, você lembra? Você só não fez mais do que eu, né? Eu já fiz 64. Está perto. Está perto. Mas, então... Qual é a data do festival? Não, a data do festival nós ainda não temos, porque a direção lá de Natal, o povo lá que comanda, né? Embora a gente faça todas as, sabe, ginástica, para conseguir o patrocínio para o festival, que deveria ser uma coisa automática, porque promove a cidade, dá uma cobertura internacional ao festival. Mas, tem três anos que a gente não consegue realizar o festival, infelizmente. Ele é aberto ao público? É. A gente, inclusive, faz uma sessão para criança. Às vezes, quer dizer, quando as direções, prefeito, governadores, estão em paz, eles se unem. Teve um ano que a gente fez uma sessão infantil, trouxemos todas as crianças das escolas públicas, elas assistiram o filme, depois a gente pagou o lanche para elas no Bob's. Olha, foi uma farra e foi uma delícia ver aquelas crianças. Desculpe, gente, eu estou rouca, viu? Eu não estou fazendo voz sexy, não. Mas eu estou muito rouca. Aliás, hoje eu já estou falando, porque eu não estava falando nada. Então, eu adoro o festival de Natal. Primeiro que Natal é uma cidade linda. Natal é um estado bonito e é uma pena, porque ele tem história para contar, viu? Tem muita história para contar. E a gente está fazendo força para ver se esse ano, lá para novembro, a gente consegue que o festival saia. Mas eu tenho fé que até o ano que vem a gente consiga realizar esse festival de novo. E você sabe que o festival mais antigo do Nordeste, ele já vai fazer 30 anos. Agora, Rosana, no momento, o que você está fazendo? Qual o seu projeto? Pode nos desvendar? Olha, no momento eu estou promovendo o meu livro. Mostra ele, vou mostrar. Já fui convidada para a feira do livro de Ribeirão Preto, que vai acontecer acho que em maio do ano que vem. Já estou convidada desde já para dar uma palestra, para vender o livro. Eu achei muito interessante, levando em conta que eu não sou escritora, né? Mas você sabe que eu gostei tanto de escrever a minha autobiografia, que agora eu estou escrevendo uma ficção, que se chama Os Verticais. Já está praticamente pronto, vai ser lançado pela Amazon, digital. Quando estiver pronto, eu te falo, quando estiver já para lançar. Iremos lá, gente carioca. E tem o filme que a gente vai filmar lá em Natal, que se chama Alvoroço, é um longa-metragem, que trata de uma cidadezinha pequena chamada Macaíba. Então, na verdade, o nome do livro, que é do escritor natalense, chama-se Alvoroço e Macaíba. Mas a gente resolveu botar o nome do filme só Alvoroço. Que é uma confusão, porque toda cidadezinha vive em função de um festival, de um festival não, de uma feira, que acontece aos sábados. E a cidade vive em função dessa feira. Durante a semana, a cidade morre. A cidade só tem cinco ruas, que desembocam na mesma pracinha. É muito engraçado, cara. É de morrer de rir. Bom, parabéns por esse empreendimento, juntando gente da cultura, gente do cinema, gente da televisão, que isso é muito importante, juntar esse povo. Olha só, eu consegui trazer até meu amigo lá de São Paulo. E a mãe dele, quase trabalhei com ela, Geni Prado. Daqui a pouco a gente fala com ele, maravilhosa. Viva Mazzaropi. Pois é, vamos já, vamos em frente, está cheio de gente. A Fiorentina está lotada. Fala no grande Mazzaropi, fala-se Geni Prado. Era a atriz que ele mais trabalhava com ele. De repente, no sexo feminino, era a primeira sempre. Desde 1939, no rádio, eles trabalharam juntos com o programa Rancho Alegre. Em 1950, na inauguração da Tupi, no dia 18 de setembro de 50, que inaugurou-se a televisão no Brasil, o Chateaubriand chamou Mazzaropi e a Geni Prado para fazer o Rancho Alegre na televisão. Foi o primeiro programa de humor da América Latina a ir ao ar. E assim consecutivamente, eles foram para o cinema junto, Mazzaropi foi para o cinema, levou a Geni para o cinema, mas a Geni continuou fazendo televisão também. Ela fez a primeira versão do Éramos 6, que está sendo lançada. Reprisando. Está reprisando agora. Ela fazia Tia Candoca. E foram 60 novelas, entre novelas e teleteatros Tupi, foram 60. Foram 28 filmes, sendo que 27 foi com o Mazzaropi, e um foi da estreia da Fernanda Torres no cinema, Marvada Carne. Foi com ela também. Agora você segue a ver artística e está nos trazando o Hebe, não é isso? Você tem a ver com a Hebe? Hebe e cinema? Sim, trabalhei na produção da Hebe, do filme que está sendo lançado agora, essa semana. André Beltrão. André Beltrão estreia amanhã. Amanhã ele entra em cartaz no cinema, Hebe, finalmente o esperado Hebe. Mas também já estamos preparando um filme sobre a vida do Silvio Santos. É o Homem do Baú, que vai ser interpretado pelo Rodrigo Faro. Rodrigo Faro tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Ele vai fazer o Silvio no cinema. Uma das mulheres mais notáveis do teatro, da televisão, do show business. Interessa, cada dia mais bonita. Deve estar amando. Vamos descobrir se ela está amando. Iris Bruce está amando? Não, meu amor. Deixa eu te contar. A característica dele é ser mentiroso. Você está linda, maravilhosa. Tem que trabalhar muito mais. Eu te garanto, você tem que trabalhar muito mais. Eu gostaria que você te veja muito mais em todos os lugares. Você está ótima, está linda. Mas a época agora não é de ser contratada. A época, no momento, é de ser despedida, né? Isso é uma história lá. Deixa eu mostrar esse corpite. Você vai deixar eu mostrar. No carnaval eu faço assim também, dá uma voltinha. Mas você merece dar essa voltinha, né? Vamos aplaudir, Iris Bruce? Vamos! Vamos! Esta mulher... Você participou agora do Porto dos Fundos? Não, eu fiz o Treme Treme e foi uma delícia, viu? E eu contei para o diretor e para o Gustavo, né? Que é bárbaro, né? Ele faz o porteiro do Treme Treme. Eu falei, gente, eu já fiz de tudo em teatro, cinema, televisão. Foi a coisa mais difícil que eu fiz. Porque eles têm uma representação fantástica, esses meninos stand-up. Eles têm uma... é uma mistura de teatro, televisão e circo. Eles falam quatro tons acima. Eles se pintam de carmin. Os homens todos de mulher. Então, eles estão no habitat deles. E para você acompanhar é muito difícil. Porque você tem medo de ficar ridícula, entendeu? Mas olha, foi uma aula para mim. Eu gostei. Foram, assim, uns lords comigo. Você é carioca de vez ou tem malas prontas, não, né? Não, não. Esse carioca é de Cobacabana agora. É, adoro, adoro. Você vai lá em casa, né? A gente vai ensaiar. Vamos ensaiar. Dia 23 você estará na festa do Retiro dos Artistas. No Teatro Cassilda Becker. Em prol. Ele fica trancada lá. Eu sou muito amiga do Marcelo Delcima, aquele museólogo fantástico. E ele está fazendo um museu lindo. Você vai ter que ir na estreia daqui uns cinco meses lá na cidade. Mas é lindo. Aí eu falei com ele, o meu medo é você demorar. E de repente, quando eu entrar lá, vocês não deixaram eu sair. Fica como peça de museu, entendeu? O Cassilda Becker, você talvez deve lembrar, era o Teatro do Rio, você lembra? Que era o Rubens Correia e o Ivan de Albuquerque. Claro. Antes de virar Cassilda Becker. É. Naquela galeria na Rua do Catete. É, eu lembro. Agora é um teatro de arena. Virou arena. É excelente. Você fala com os três lados. É uma delícia aquele palco. Muito. Você vai sentir muito bem. Eu nunca trabalhei lá, mas eu ensaiei uma peça lá. que era, o produtor era o Reinaldo Loi. Lembra? Olha, a época do Antônio de Cabo, não era aquela época? Antônio de Cabo, lembra, Antônio? É, mas eu não me lembro o que era. Rápido, alto e não sei o que ele falava, né? Mas teve a Ratoeira há muito tempo. Ratoeira, eu lembro. É, e nós ensaiávamos lá, mas eu não me lembro, não me lembro que peça era nem de quem era. Tem muitos anos, né? Bom, sucesso para você sempre. Obrigada. Você é gente de Carioca, eu tenho certeza. Com certeza, com certeza. É isso aí, tivemos com o Iris Bruse, estamos com o Iris Bruse sempre. No nosso Fiorentina, querida. Foi a primeira pessoa a entrar aqui, você acredita? Então o nome está na parede. Foi a primeira, porque eu era muito amiga do Silvio Hoffman, que era casado com a Zélia Hoffman, minha amiga. Time Square, lembra? Minha maior amiga. Então, ela, viemos à tarde colocar os quadros dela com as roupas de carnaval, que ela ganhava em primeiro lugar no municipal, batemos os preguinhos com sete, oito quadrinhos dela e à noite viemos os quadros. E eu, Walter Pinto, que era meu marido, o Silvio e ela. Ficamos sentadinhos. Será que vai chegar alguém? Será que vai pegar? Será que vai dar certo? Engraçado, né? Eu fico bem emocionada quando venho aqui. Obrigadão. Fala de Cinema Nacional, um dos grandes valores do nosso cinema, que ainda sobrevivem. Walter Lima Júnior, premiadíssimo, conceituadíssimo e que hoje vem dar um alô aqui para a nossa artista, querida Rosana Guessa, que é um conto da cultura, é um conto do pré-festival de Natal. Você é premiado esse ano ou você não está sabendo da surpresa? Eu não estou sabendo da surpresa, mas eu já fui várias vezes premiado lá em Natal. Nesse mesmo festival? Que bom que vai se recuperar essa trajetória do festival, porque é muito importante é muito simpático o festival, a cidade, eu gosto muito daquela área ali e daqueles cinéfilos, porque tem lugares onde fazem festivais onde tem cinéfilos que parecem contra. Ali num festival onde as pessoas, na verdade, elas se divertem estando ali e curtem os filmes, que é bom. Os filmes estão sendo lotados de plateia, não o estilo que você dirige, mas esse outro estilo, que é um prazer, a gente faz comédia também. Então existe gente querendo ver, espectadores brasileiros lotando salas. Como é que você vê isso? Um filme, talvez, não chamo de menos cultural, mas não tem aquele apelo mais cultural que os teus filmes têm. Você fez obras-primas, ou seja, disso? Eu acho o seguinte, cinema é feito para muita gente. Essa coisa de fazer para pouca gente, isso é uma mentira. Você está fazendo para si. E cinema escapa. Eu faço um filme aqui com um celular e me escapa. Vai parar lá na China, em Hong Kong, entendeu? É uma coisa que vai embora. Você nem dita nada, né? É, não. A gente tem que ter consciência de que não é só para a gente. É para todo mundo. Inclusive, a grande alegria é quando é para todo mundo. Não é só para o bolso. É porque te devolve a energia que você colocou naquilo para fazer. Algum filme pronto para sair, para começar? Eu estou diante de um roteiro. Hoje em dia eu faço muito teatro, cara. Eu adoro. Sempre gostei muito de teatro. Dirigendo. Dirigendo. Mas eu estou com um roteiro pronto e correndo atrás, como todo mundo. Agora, com essas dificuldades que a gente está enfrentando, certamente a gente vai cortar um pedaço para conseguir as coisas. Mas a gente tem prática disso, porque o cinema brasileiro treinou a gente bem, né? Para passar por essas dificuldades. Então, eu acho que a gente vai conseguir. Acho que até o primeiro trimestre, ou até o final do primeiro semestre, eu estou fazendo. Vou chamar o Mão Branca. Olha que ótimo. Existiu, né? Eu sei, eu estou lembrando. Bom, deixa eu falar. Bom, obrigado, Walterinho. Vai jantar, porque está na sua hora. O jantar vai começar, então. Vai começar. Esse homem do cinema nacional que não precisa de referência nenhuma. Falando em cinema nacional, falando em cinédia, os grandes estudos ali na Barra da Tijuca. Alice Gonzaga, essa precursora, filha de um grande homem do cinema, que eu acho importante. Alice, como é que ficou a nossa querida cinédia? Olha, eu estou muito bem instalada agora, porque teve uma época que eu tinha que escolher. Ou tinha estúdio, ou preservava o acervo. Como eu estou muito ligada à memória do cinema, à restauração dos filmes cinédia, eu resolvi partir realmente para a restauração e a memória. Atualmente, eu tenho os 40 filmes da cinédia restaurados, praticamente, um ou outro que falta. E vou lutando pela memória do cinema. E compramos uma casa na Glória, ali atrás da Beneficência, onde está todo o acervo cinédia. Aliás, ou melhor, o arquivo cinédia. Aqui, a maioria das pessoas pensa que o arquivo é só cinédia. Não. O arquivo cinédia é a parte mais fraca do meu arquivo. A gente tem fotos de filmes alemães, franceses. Bom, eu tenho praticamente 250 mil fotos. Então, eu tenho que me dedicar ao arquivo. Eu não tenho mais idade que a pensando em filme, não. Eu tenho que preservar o passado, os filmes antigos. Os clássicos do cinema. Como é que você faz uma comparação? Como é que você vê o Sema Nacional antes e hoje? Porque lá passaram vários filmes. Televisões gravaram seriados lá. Como é que você vê hoje o cinema? Tem filmes biográficos, tem filmes históricos e comédias, né? Por que não? Como é que você vê hoje? Olha, eu hoje quase não vou ao cinema. Praticamente, não vou ao cinema. Só vou ver filmes e festivais. Só me lido com filmes do passado. Filmes cinédia, de modo que eu não dou muito uma opinião. Mas as coisas mudaram muito. Porque os filmes hoje são mais ousados, mais violentos, mais, digamos, sociais. E os da época da cinédia, não. Os filmes da cinédia hoje são... Eu não sei explicar. São bregas. São inocentes perto dos filmes de hoje. Que bom, né? Bom, pelo menos os filmes... A sapatia é boa. Pelo menos os filmes circulam. E eu considero que eu tenho filmes eternos. Eu tenho o Ébrio, que eu considero um filme eterno. E sem ser estímulo. Pois é. Não há quem não cante, quem não lembre... O reino ébrio na bebida biscoce que é ser. Não há quem não cante. Não há quem não cante. Tem o Alô, Alô, Carnaval. Tem o Bonequinha de Seda. E tem muitos outros. Mas esses são os três mais importantes. Que toda hora exibe. Carmo, Miranda, vai, enfim. Eu mantenho a cinégia hoje com autorização em venda de trechos e com venda de fotos. Eu me dediquei a um ramo. Eu não quero saber de filme novo. Obrigado pelo seu trabalho. O mundo deve a você e a seu pai, lógico. Todo esse acervo, né? Toda essa memória. Muita coisa nasceu ali. Então a gente não pode esquecer isso. Não tem como, né? Parabéns mesmo. Pois é. E assisto o meu documentário Desarquivando Alice Gonzaga. Que é divertidíssimo. Não é que sou eu, não. É muito engraçado. A diretora foi muito feliz. Porque ela colocou a minha história do meu pai e da cinégia em 70 minutos. Vale ver o filme. Obrigadão, Alice. Obrigado mesmo. Obrigada a você. Poxa, há quanto tempo que eu não te via. Ele está bonito, não está? Mais ou menos. Esta é Alice Gonzaga. Essa mulher. Eu sou num caso com você que você achou casado. Pois é. Entendeu? Obrigada. Brincadeira. Você é gente carioca, viu? Obrigada. Conversar com o Valério Andrade é conversar sobre o cinema nacional em geral. Um dos grandes críticos do Brasil. Eu aponto como isso. Nunca falou mal de mim. Graças a Deus. O homem que sabe de cinema nacional. Desde que ano, né? Mazarop para lá ou Mazarop para cá? Desde 59, para ser exato. Então pegou Mazarop. Ninguém, sim. Muitos anos de crítica. É, muitos anos. Alguém não gostou de uma crítica que você fez? Alguém reclamou? É possível, né? É possível. Você era muito severo? Talvez tenha sido em alguns casos. Talvez tenha sido. O que você achava da porno chanchada? Porque na época, agora virou coach, né? Da época. Eu fiz bastante porno chanchada. Falo com... Não escondo, não. Eu não cheguei a comentar a chamada porno chanchada. Mas acho que é um gênero válido. Você pegou a chanchada foi antes. Oscarito, Grande Hotel. Peguei bem. Depois fiz uma revisão crítica, inclusive. E o cinema novo? Também acompanhei. Estava aqui, né? O cinema terra, por exemplo. Tem filmes agora feitos em cidade interior. É um pouco de cinema novo, né? Eu acho. Parece um pouco. É. A escola, a década de 60, marcou muito o cinema novo, né? Ficou muito marcada a década, né? Mas é possível que outros filmes tenham alguma afinidade. É possível. E esse festival de Natal, você é o organizador? Como é que funciona a sua presença? Não, nós criamos o Festival de Cinema Natal em 1989, 87. E é um evento nacional de filmes de longa-metragem e curta-metragem, e que vinha anualmente ocorrendo. Mas ultimamente houve uma interrupção. E essas pessoas que estão em homenagem dos 30 anos do festival, estão se fazendo aqui. A data é importante, uma data simbólica, né? Então, nós estamos homenageando aqui, porque como não vai ter esse ano em Natal, estamos fazendo aqui. Então, vão ser dados já esses diplomas hoje aqui? Já. Então, aqui são pessoas que tiveram um reconhecimento nosso, de pessoas que participaram do festival, ou não participaram, mas tem uma contribuição importante no cinema. E o nu no cinema nacional? O nu está em excesso, palavrão? Como é que você vê isso? De qual cinema? Nacional. Quando há um excesso de nu, o palavrão está... O palavrão não é mais palavrão, vamos chamar assim. Ficou aberto. Você lê um jornal, um periódico, tem palavrão escrito, né? Coisa que a gente não tinha antes. É, sinal dos novos tempos, né? E você é o sinal dos novos e velhos tempos. Você é o máximo do cinema nacional, é um homem que sabe das coisas. Obrigado, e você é gente carioca. Muito obrigado. Eu não disse, vocês encontraram grandes astros, estrelas. Talvez vocês não vejam há algum tempo. Mas nós reunimos eles todos aqui hoje. Isso é um presente de gente carioca. E assim chegamos ao final. Sempre em primeira mão. Gente carioca, já sabe, sextas-feiras, meia-noite. Sexta para sábado, meia-noite, TVC Rio de Janeiro. TV do Rio de Janeiro do coração. Semana que vem tem mais grandes emoções. Eu e Cida Moraes. E até semana que vem. E aí Amém. Amém.